Portanto, a questão hoje é por que você deseja usar suco de limão e vinagre de maçã para o fígado? Vamos conversar a respeito disso. O elemento ou fator-chave no vinagre de maçã não são as vitaminas e minerais do vinagre de maçã. É o ácido acético. Então, no que diz respeito à qualidade do vinagre de alpaceta, compre algo que seja orgânico. Você pode obter brags, há outras versões orgânicas. Mas o vinagre de alpaceta comercial às vezes contém pesticidas. Então, basta obter algo que é de qualidade. Ok, o que o ácido acético faz? Ajuda a suprimir o armazenamento de gordura. Agora, por que isso impede uma pessoa de armazenar gordura? Principalmente o que faz com o açúcar no cerne. Na verdade, melhora a sensibilidade à insulina. Torna a insulina mais sensível, o que significa que reduz a resistência à insulina, o que significa que reduzir a insulina. Tudo bem e qualquer coisa que ajude a prevenir o armazenamento de gordura e a estabilizar o açúcar no sangue e reduzir a gordura no fígado. Porque o fígado gorduroso vem de altos níveis de insulina. Mas o grande benefício real do vinagre de alpaceta é esse. Ele acelera a digestão. Ajuda a liberar a bile do fígado. Ajuda o pâncreas a liberar enzimas. Então, digamos, por exemplo, que você comeu uma refeição e se sente inchado ou com indigestão, deseja tomar vinagre de alpaceta. Apenas ajuda a acelerar os sucos digestivos, o fluxo de fluidos pelo fígado, pelo estômago, pelo intestino delgado. Portanto, se você tiver alguma dúvida, experimente você mesmo e verá que funcionará. Portanto, esses são os principais benefícios de adicionar vinagre de alpacete à sua dieta. Agora vamos mudar para o limão. Ok, então você pode fazer limões cruz ou suco de limão em uma garrafa. Apenas perceba que se você está consumindo suco de limão em uma garrafa, é cozido, é pasteurizado e qualquer coisa que você aqueça, você destrói enzimas e certas vitaminas. Você vai diminuir muito a vitamina C quando fizer isso. Há outros benefícios no suco de limão que vão além da vitamina C, mas você não obterá muita vitamina C se estiver tomando de uma garrafa. E como observação, se você for comprar suco de limão em uma garrafa, certifique-se de obter uma versão orgânica, não aquela que você costuma comprar no supermercado que tem conservantes. Pegue algo apenas com suco de limão e água. Portanto, há vários benefícios do suco de limão. Uma é que, se estiver cru, você receberá muita vitamina C boa. Portanto, a vitamina C é muito, muito importante, especialmente para o fígado. É um poderoso antioxidante. E há muita oxidação e dano de radicais livres acontecendo no fígado. Então a vitamina C é muito importante na redução desse efeito oxidativo que acontece no fígado. A vitamina C também aumentará a glutationa, que é outro poderoso antioxidante no corpo, especialmente no fígado. E embora a glutationa não seja produzida dentro das mitocôndrias, as pequenas fábricas de energia, ela é usada pelas mitocôndrias como um antioxidante muito importante. E você provavelmente deveria conferir alguns dos vídeos que tenho sobre mitocôndrias. Eu coloquei um link abaixo sobre esse tópico. Tudo bem, próxima coisa. O suco de limão protege contra danos no fígado. O suco de limão tem muitos fitonutrientes, não apenas vitaminas e certos minerais. Esses fitonutrientes são muito necessários para proteger as células contra todos os produtos químicos envolvidos. Quero dizer, pense sobre isso. Seu fígado é o principal órgão para desintoxicar venenos e produtos químicos e precisa de antioxidantes, não apenas os que seu corpo produz, mas você também precisa deles na dieta. E os limões fornecem uma boa fonte de antioxidantes. E o ácido cítrico diminui os oxalatos. E os oxalatos, na verdade, podem formar cálculos renais. Eles podem realmente formar cristais que causam dor em certas partes do corpo. E o ácido cítrico ajuda a prevenir isso. E esta é uma das razões pelas quais, se você estiver fazendo Quetel e G1 intermitente, esta seria uma bebida muito boa para consumir pelos benefícios do vinagre e também pelos benefícios de reduzir oxalatos. E mais um benefício que o limão tem são suas propriedades anti-inflamatórias. Quando uma pessoa tem um fígado gorduroso, sua inflamação aumenta e isso pode desenvolver todos os tipos de acúmulo de colágeno como tecido cicatricial, que eventualmente se transforma em cirrose. Portanto, qualquer coisa que reduza a inflamação seria uma coisa boa. Agora, há muitas maneiras diferentes de consumir isso. Você pode tomar vinagre de maçã em uma pílula. Tem até pó de limão. O que eu faço pessoalmente é tomar entre 1 e 2 onças de suco de limão, geralmente são 2 onças, e depois misturo com 2 colheres de sopa de vinagre de maçã e cerca de 16 onças de água. Ok, e eu vou apenas beber isso. Normalmente gosto de consumir esta mistura depois do jantar, talvez por volta das 6 ou 7 horas da noite. Algumas pessoas gostam de pegar uma versão menor e consumir antes das refeições. É realmente até você. Você pode testá-lo de diferentes maneiras. E às vezes adiciono uma colher de pó de suco de grama de trigo a essa mistura, que apenas adiciona mais nutrientes. E há outras vezes em que consumo meu pó de suco de grama de trigo sozinho na água pela manhã, bem cedo, em uma jarra de cerca de 16 onças. Farei isso um pouco mais cedo durante o dia e mais à noite. E isso parece realmente ajudar a digestão. Então, como você está fazendo G1 intermitente, duas refeições e uma refeição, e você sente que está um pouco cheio ou sente uma sensação de plenitude ou inchaço, a combinação de ambos em um pouco de água pode realmente ajudar a melhorar a digestão e aliviar o estresse do fígado. Tudo bem pessoal, obrigado por assistir. Portanto, se você deseja obter mais conhecimento sobre como criar um corpo saudável, inscreva-se agora e receba notificações diárias. Notificações diárias, isso soa estranho. Bem, vou apenas lembrá-lo diariamente. Que tal isso?